E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado 6 e meia da tarde, religiosamente 11 anos no ar, ininterruptos. O cara Marcos tá comigo, sei lá, não sei quanto. 11 anos. Bom, já entreguei onde eu tô, né? Mas faz o seguinte, rola a abertura aí. Bom, vai virar bar, né? Pode fazer um palco ali agora, choppinho todo sábado. Exatamente, aqui o cliente é um amigo, se ele não é um amigo, ele vira um amigo, o intuito é esse. Como foi o meu caso? Sempre fazendo uma amizade, é verdade, a primeira venda e você virou nosso amigo, foi muito legal e foi lá atrás, bem no começo. Eu fiz uma matéria recentemente, aliás, foi 4 anos da Harley Davidson, no final da matéria eu acho que eu me empolguei, e eu falei exatamente isso. Santista valoriza o que é de Santos, compra em Santos, eu fiquei chateado que eu indiquei uma cliente pra ele, ela foi comprar um Jeep em São Paulo por 800 reais de diferença. Então, pelo amor de Deus, cara, faça o dinheiro girar na sua cidade, contribua com a sua cidade. Eu acho que o Santista tá começando a enxergar isso, cara. Resumo da história, consuma na sua cidade, faça o dinheiro girar na sua cidade, cara. Depois você reclama que teu filho tá sem emprego, teu neto tá sem emprego, teu sobrinho tá sem emprego. E se você puder fazer mais, faça com seus amigos, a economia tem que girar entre os amigos. Você vai no restaurante do cara que age da mesma forma que você, que você sabe que é tudo do bom e do melhor, você vai no barzinho, você vai fazer o programa de televisão com o seu amigo, a sua agência de publicidade vai ser do seu amigo. Enfim, eu acho que tudo quando é feito entre amigos é melhor. Ainda existe no mercado aquele carro micado que não vende, alguma marca? Sempre tem, né? A gente, qualquer nicho de mercado, quem trabalha com roupa, quem trabalha em qualquer lugar, até na farmácia existe o medicamento que é micado. O carro micado, ele existe, a gente procura fugir do mico. O que eu entendo que é o mico? Não é só aquele carro que é mais difícil de vender ou que é mais caro. O mico é aquele carro com muita quilometragem, é aquele carro que não tá revisado. O mico no mercado é aquele carro que a perícia não aprovou 100%. Os carros da CarMax, né? Eles seguem um padrão de qualidade. Então, se você comprar um carro da CarMax de 20 mil reais e comprar um de 650 mil reais... Tem atrás da gente aqui. Exatamente. O padrão de qualidade é exatamente o mesmo. Os carros são aprovados, sem restrição, tudo quitado, nenhuma pendência de documento... Independente do valor do carro. De qualquer coisa. Você compra um carro hoje, você não tá comprando apenas o carro, você tá comprando o nome do proprietário anterior. Por quê? Se o cara tiver em separação, se o cara tiver uma trabalhista, se o cara tiver com o nome sujo... E já existiu uma ação, o seu carro pode ser bloqueado a qualquer tempo. Ah, mas ele já foi transferido pro meu nome. Não importa. Ele pode ser transferido três vezes. O juiz vai lá e bloqueia e depois discute. Então, você compra um carro na CarMax, você compra um carro periciado, 100% aprovado pela Autêntica, que é uma empresa seríssima. É vir, trocar, sair de carro novo e acabou. Quantos anos de CarMax? Doze anos de CarMax. E em breve, novidades. Eu acredito que a gente em breve tá indo pra mais uma loja, se Deus quiser. Olha, e vamos falar daquela ideia que a gente teve ali atrás? Vamos fazer aqueles testes? A gente já tem essa ideia faz muito tempo, né? Não corre, não corre. Volta. Esse nosso projeto já tem bastante tempo. E agora a gente vai colocar ele em prática. A gente vai fazer um canal que inicialmente vai ser via Instagram, Face, linkado no YouTube. E a gente vai falar sobre tudo. Vocês vão me perguntar o que vocês querem saber e a gente vai tá lá respondendo. E outra coisa, a gente vai fazer test drive, impressões ao dirigir e apresentar todos os carros que forem lançados pra vocês em primeira mão. E também vamos fazer o teste dessas naves que estão entrando aqui na loja e de tudo que for diferente, carrinho antigo, carro do amigo. A gente vai fazer um formato de programa inédito. E o legal vai ser essa parte. E por que não passar na namorota, né? Claro, então. Abriu um bloco. Exatamente. Eu acho que a gente, a gente, é uma coisa que a gente já pensou lá atrás. É Felipe e você, não perca. Vamos fazer com certeza. E esse lance de explica é muito legal. A gente vai falar sempre sobre um tema, um tema importante. A gente vai falar sobre seguro. O que que você, você recebeu sua pólice. Sua pólice hoje, ela, no máximo vai um cartãozinho. Não vai nem mais a pólice ver um livretinho dizendo as suas coberturas. Não fala mais o que você tem direito, quais são as excludentes, né? De, de, em caso de sinistro. Então, eu vou explicar tudo isso pra vocês. Tudo que não tá lá ou que tá entre linhas. O cara sabe tudo, malandro. Um pouquinho. Que legal, que legal. Bom tê-los no Programa Na Moral. É o Programa Na Moral, 12 anos lá. Eu que agradeço sempre. Vai vir uma festinha aí que o Carmax vai ser parceira. Opa, sempre. Ele é o perca ou não perca. Eu já falei com o Claudião. Em junho, provavelmente em junho, festa, Bahia, Art Club São Vicente. Que maravilha. Aquele lugar lindo, aquele salão lindo, aquela piscina maravilhosa. Mas de você não poderíamos superar outra coisa. A gente pode ir de barco. Será? Ah, moleque. Se liga, Programa Na Moral. Bom dia. O cara do bar tá triste. Pô, acabo gravando. Esse cara pode vender carro bem, mas vou te falar aí, velho. Vem aqui, vem. Volta, volta. O cara é bom de gravar, de vender carro, mas ele passa no meio da gravação, né? Gravação, o cara tá por fora, viu? Eu já tô por fora, imagine ele. Retomando o bar lá ali, não tá feliz. O cara do bar tá triste. Nossa, dá um foco ali, não vai ver que ele tá triste. Porque os nossos amigos vão no bar, então os caras vêm aqui, o chope de graça. Tchau, tchau. Grupo Conexão Ideal Atuando há cinco anos na Baixada Santista E contando com uma trajetória profissional de 17 anos Dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi O Grupo Conexão Ideal Oferece aos seus clientes assessoria Nas áreas de contabilidade Administração de condomínios Corretora de seguros e imobiliária Contando com uma equipe de 23 colaboradores Comprometidos e especializados O Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo Faça-nos uma visita E tenha a certeza de estar em boas mãos O Grupo Conexão Ideal Toca-nos uma visita Olá Coastados Mudou-os Largo Comprometidos e especializa Luciano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto